Olá, estamos começando então o nosso curso de raciocínio lógico, matéria aí cada vez mais exigida em concurso público, né? Os concurseiros aí que estão já acostumados aí com acompanhar as provas de concurso público sabem que cada vez mais essas provas estão cobrando essa matéria de raciocínio lógico. Muitas vezes colocam lá dentro da área de raciocínio lógico a parte de matemática. A intenção desse curso aqui, nós também vamos ter o curso de matemática, né? Mas a intenção desse curso aqui é nós estudarmos a parte exclusiva de raciocínio lógico. Então nós vamos ver desde bem lá do início até bem lá no final toda a matéria, né? Que costuma aparecer aí nos editais. Lógica sentencial, lógica de primeira ordem, né? Que é a lógica quantificada, a lógica sentencial quantificada. Então nós vamos ver desde esse iniciozinho mesmo, bem esses conceitos bem mínimos mesmo, para depois ir progredindo aí conforme o nosso curso for avançando. Então como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui com a lousa e com alguns slides, né? Esses slides, eles vão ficar, vocês não precisam se preocupar com esses slides, porque eles vão ficar disponíveis para vocês na internet, para que vocês tenham um resumo de cada uma das aulas que nós vamos ver aqui. Então com esses slides que nós vamos ver durante as aulas, eu vou utilizá-los apenas para dar alguns exemplos para vocês. E mais para frente, para que a gente tenha os textos, que geralmente são extremamente longos, né? Esses textos de raciocínio lógico, para que nós tenhamos então esses textos dentro dos slides para resolver exercícios. E vamos resolver muitos exercícios, eu prometo pelo menos 50 exercícios de raciocínio lógico durante esse curso. Talvez a gente consiga fazer até mais, mas no mínimo vamos fazer aí 50 exercícios cobrindo toda essa matéria aí de raciocínio lógico. Bom, como já está lá na lousa, nós vamos começar falando de proposições. E essas proposições, na lógica, se dividem em duas partes. A primeira delas, que é a chamada proposição simples. Ah, legal! Então o que que é uma proposição simples? Primeiro lugar, você tem que separar o que é linguagem cotidiana, o que é a língua portuguesa, o que é linguagem coloquial, que é a linguagem regional, da linguagem lógica, que é uma linguagem universal. Então muitas vezes a gente acaba errando dentro dos exercícios, porque a gente tenta levar a ideia do exercício, que está tratando de lógica sentencial, para as sentenças que a gente está habituado no cotidiano. Aquelas coisas que o pessoal fala, a cor do cabelo dele, não é. É a cor no cabelo dele, não é. O cara tingiu o cabelo lá de vermelho. Vermelho não é a cor do cabelo dele, afinal de contas, está tingido. É a cor que está no cabelo dele. Mas isso a gente vai ver mais para frente, esses quantificadores. A ideia inicial aqui é que a gente consiga separar o que é uma sentença proposicional e o que é uma sentença declarativa. Sentença proposicional está na área da lógica. Sentença declarativa está na área da nossa linguagem cotidiana, coloquial, da língua com que aquele determinado povo fala. Agora, as duas, é claro, tem que ter uma ligação. Afinal de contas, é através da linguagem cotidiana, coloquial, que nós nos expressamos. Sempre tomando cuidado e perceber o que a lógica aceita da nossa linguagem coloquial e o que ela não aceita. Quer ver? Como é que você está? Você pode ter respondido aí para mim. Ah, eu estou bem, professor. Mas perceba, é uma frase com cinco palavras que você entendeu e consegue até me responder. Como é que você está? Eu estou bem, mas perceba. Uma sentença com cinco palavras, todas elas erradas, a gente entende e ainda consegue responder. A lógica não entende essas coisas. Ó, como é que você está? Não tem nenhuma certa. E a gente consegue entender e responder. Então, é mais ou menos disso que eu estou falando. Você tem que tomar o cuidado para não misturar essas duas coisas. Bom, desde que eu consiga determinar se uma sentença da língua portuguesa pode ser declarada como uma sentença proposicional, eu posso passar a lidar com aquela sentença dentro da lógica. Então, para resumir esse falatório todo inicial, eu tenho que me comunicar. Para me comunicar com a lógica, eu vou usar a linguagem coloquial que eu sei, língua portuguesa. Só que a lógica precisa me entender. Para a lógica me entender, eu tenho que seguir alguns critérios que são da lógica. E esses critérios que são da lógica vão respeitar dentro da sentença que eu estou falando em português, algumas normas. Tranquilo? Essa sentença vai ser chamada de proposição simples. Então, a proposição simples, ela é a menor parcela que pode ser estudada dentro da lógica. Tranquilo? Então, já temos isso na cabeça. A proposição simples é a menor parcela a ser estudada dentro da lógica. Nada é menor que uma proposição simples. Portanto, essa proposição simples, ela vai ser representada por uma letra minúscula. Então, eu posso dizer que ela pode ser representada, por exemplo, pela letra P. Posso dizer que ela pode ser representada, por exemplo, pela letra R, pela letra A, seja lá a letra que for. Geralmente, em concursos e na literatura, utilizam-se as letras minúsculas P e Q. Mas percebam, é a ideia. Muito concurso público aí, para determinar uma proposição simples, já usou letra maiúscula. Sem problema algum. Você não vai lá brigar com a questão, porque está com letra maiúscula e não está com letra minúscula. Isso não cabe recurso, hein? Então, a ideia é entender como é que ela funciona, porque aí ela pode vir com a letra que vier, que você vai saber determinar se ela é uma proposição simples ou não. Bom, eu falo uma sentença. Por exemplo, José foi à praia. Aí eu digo, essa sentença que está em linguagem coloquial, ela pode ser considerada uma proposição simples? Eu posso associar a essa sentença da língua portuguesa uma letra, um carácter, um símbolo lógico? Não sei ainda, ainda não estudamos isso. Maria foi ao cinema. Eu posso associar um carácter e chamar essa sentença que eu acabei de falar de proposição simples? Ainda não sabemos. Saia já daqui! É uma outra sentença. Hoje é domingo? É uma outra sentença. Eu posso associar todas essas sentenças a uma proposição simples? Nem todas. Nem todas. E é aí que nós precisamos, e vocês têm esses resumos todos aí em slide, é aí que nós precisamos saber diferenciar quais são as sentenças que podem e quais são as sentenças que não podem ser consideradas proposições simples. Em vários concursos públicos já houve a cobrança desse tipo de questão. Assinale a alternativa que apresente sentenças que podem ser consideradas proposições simples. Ou ainda, entre as sentenças abaixo, qual delas podem ser consideradas proposições simples? Então, qual vai ser a regra? A regra, como diz lá o juiz, a regra é simples. Para que possa ser considerada uma proposição simples, essa sentença que eu estou falando lá na língua portuguesa, ela tem que ser do tipo sentença declarativa. Repetindo isso tudo, vocês têm aí o resuminho no slide, não precisa anotar isso correndo, mesmo porque vocês podem dar um pause e voltar para assistir de novo, e essa é a grande vantagem da videoaula em cima do presencial. Então, para eu considerar uma proposição simples na lógica, aquela minha sentença da língua portuguesa, da língua coloquial, aquela minha sentença tem que ser uma sentença declarativa. Fechou! Se não for uma sentença declarativa, eu não posso considerá-la uma proposição simples. Então, daquelas sentenças que eu falei, José foi à praia, Maria foi ao cinema, as duas são sentenças declarativas. Como é que eu reconheço isso? Ora, eu estou declarando alguma coisa. José foi à praia. Se foi mesmo ou não, é outra história, a gente vai falar isso daí mais pra frente, a validação da coisa. Mas primeiro, identificar. José foi à praia, eu estou declarando alguma coisa, e se eu estou declarando alguma coisa, ela é uma sentença declarativa. Maria foi ao cinema, eu estou declarando alguma coisa, portanto ela é uma sentença declarativa. Tanto uma quanto a outra, proposições simples. Posso dizer que P representa José foi à praia. Posso dizer que R representa Maria foi ao cinema. E a partir daí desenvolver o estudo lógico sobre essas sentenças. Agora, saia já daqui. Ora, saia já daqui não é uma sentença declarativa. Saia já daqui é uma sentença... Opa, já estudaram português, né? Se não estudaram, vão estudar. Saia já daqui é uma sentença imperativa. Ora, se a sentença é imperativa, não é declarativa. Não é declarativa, não pode ser considerada proposição simples. Não é fácil. Extremamente simples. Hoje é domingo? Foi uma outra sentença que eu usei. Opa, hoje é domingo? É uma sentença declarativa? Não. É uma sentença interrogativa. Se é interrogativa, não é declarativa. Se não é declarativa, não pode ser considerada proposição simples. Tranquilo? Ora, caramba, é ruim, hein? Coca-Cola é isso aí. É uma sentença declarativa? Também não. É uma sentença do tipo exclamativa. Vai dar tudo errado de novo. Opa! Sentença exclamativa. E se é exclamativa, não é declarativa. Se não é declarativa, não pode ser considerada proposição simples. E isso você tem que repetir muitas vezes. Por quê? Porque já pegou um monte de já, eu nunca vou cair numa armadilha dessa, eu sei determinar. Então, agora ficou fácil. Não é interrogativa. Ou melhor, é interrogativa, é exclamativa, é imperativa, eu não classifico como proposição simples. Legal. Não caio numa armadilha dessa nunca, não precisa nem mais falar sobre isso. Ele foi o melhor jogador de futebol de 2002. É sentença declarativa? É sentença declarativa. Pode ser considerada proposição simples? Pode, professor? É. É sentença declarativa. Então pode. Não pode. Não pode por quê? Ele. Ele quem? Ora, ele quem? Eu não consigo determinar quem é o sujeito dessa sentença declarativa. Aí virou aula de português. Não. Então nós temos que acrescentar aqui a essas declarativas que elas sejam sentenças declarativas do tipo fechadas. Então uma sentença para ser considerada proposição simples pela lógica, ela além de ter a característica de ser uma sentença declarativa, ela também tem que ter a característica de ser uma sentença declarativa fechada. porque se ela for uma sentença declarativa aberta, como eu acabei de falar, ele veio aqui ontem. Eu estou declarando alguma coisa. Só que é uma sentença declarativa aberta, também chamada pela lógica de sentença declarativa de interlocução. Então, só entende a pessoa com quem nós estamos conversando. Para a lógica, isso não serve para coisa alguma. Então a dica para você não errar esse negócio nunca é a seguinte. A sentença tem que ser declarativa fechada. E como é que eu vejo se a sentença é declarativa fechada? Se você não conseguir perceber se a sentença é declarativa fechada, apenas pelo formato com que ela está escrita, tente validar essa sentença. Se você conseguir atribuir a ela um valor lógico, ou seja, se você conseguir atribuir para ela um valor verdadeiro, um valor falso, pronto, ela é uma sentença declarativa fechada. José foi à praia, dá para considerar se é verdadeiro ou falso? Dá, é só eu verificar. Se ele foi realmente à praia, José foi à praia verdadeiro. Se ele não foi à praia, José foi à praia é falso. Num caso quanto no outro, são sentenças declarativas fechadas. Portanto, podem ser consideradas proposições simples. Ele foi o melhor jogador de futebol de 2002. Vamos ver. Dá para eu considerar isso verdadeiro? Ou dá para eu considerar isso falso? Ora, ele foi o melhor jogador de 2002. É, realmente deve ter tido alguém que foi o melhor jogador de futebol de 2002, como acontece em todo ano. Mas ele quem? Se eu não sei de quem se está falando, eu não consigo determinar se aquela sentença é verdadeira ou se aquela sentença é falsa. Tranquilo? Então, você vai dar uma revisão geral nesse nosso primeiro bloquinho. Essa ideia, apesar de parecer extremamente simples e é, é extremamente importante para a gente continuar nossa matéria. A gente se encontra no próximo bloco. Até mais! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL